Rivaldo foi bola de ouro, jogou no Barcelona, mas o fim de carreira dele passou pelo Bunyodikor Tashkent, do Uzbekistão. Aí ele vai pro Mogi Mirim e depois vai jogar no Cabuscorp de Palanca da Angola. E no final da carreira é rebaixado duas vezes no mesmo ano com o São Caetano. Já o Loco Abreu passou em 32 clubes na carreira, sendo o recordista aí, né? Jogando até no Santa Tecla de El Salvador e no Athletic de Minas Gerais. Não é o Atlético Mineiro não, tá? Pra chegar aos ditos mil gols, Túlio Maravilha tentou jogar até os 44 anos, quando marcou o milésimo pelo Araxá de Minas Gerais. Depois do Botafogo, Ronda foi pro Portimonense de Portugal, onde ele ficou um total de 5 dias. Aí foi jogar no Azerbaijão e depois dividia o seu tempo entre ser jogador do Suduva, da Lituânia, e ser técnico da seleção do Camboja. Já o Song, que jogou muito no Arsenal e depois foi pro Barcelona, recentemente rodou pela Rússia, pela Suíça, até parar no Arte Solar 7, que disputa a primeira divisão de Dibuti.